Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Deus of the Spelly, episódio número 31 e bem, vamos explorar aqui esse barco pirata Tá, bem, vamos ver no que vai dar, diversão do navio fundamental Música 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 Pera, não deixa eu usar uma TH primeiro Ok Agora eu quero que você Ok Só pra ter certeza Vocês podem atacar? Não? Eu posso? Quero que ela me cure Ah, vou jogar Nossa, a gangbanger no caranguejo Holy Eu ainda não tô usando bastante na comida, né, cara Vai ser Não, não, eu achei que seria trap Não é Ué, não aprendeu ainda a XP compartilhada Vamos esperar ela aprender Dá pra subir aqui Dá pra subir Dá pra descer Vamos subir por enquanto Vamos ver o que tem ali Eu espero que possivelmente Algo que não seja ruim Possivelmente um item Não uma luta Se tudo der certo Dá até pra dar uma olhada Pra ver o que vai ter mais pra frente Ó, tem um baú ali Ahá Uh, caralho Garrafa de selo Garrafa do limite Específico Gloseima Garrafa de Hum Não tô gostando disso Por que o jogo Me daria um item desses Por que, hein, senhor jogo O senhor está dizendo que eu seria obrigado a usar? Tá Tá, antes da gente ir pra direita Então, vamos pra esquerda Ver o que que tem Aqui dá pra subir Tá, tem um baú É o suficiente para mim Dá motivo pra vir aqui, tá ligado? Caralho, velho Quando os bichos resolvem da King Bang Tipo, é muito complicado, velho Nossa, bem, ó Um Zord, então Maravil Espera lá, eu só ouvi o meu Perapido Ah, eu sou o Nersy, no faco Nice Ah, bem Então, temos um baú Espada Ogra Ok Ok Ok, me dá quase 100 a mais de dano Caramba Ah Uma coisa que eu tenho que dar uma olhada São as habilidades que o Yuri está usando Porque ele está usando aquela Qual que é o nome? Não Almen de ataque, né? Não sei se eu quero manter ele Acho que talvez eu queira usar esse aqui no lugar Refletir Ah Vínculo cortado Uh, pera Evita entrar uma batalha a partir de um encontro vinculado Ué Mas que coisa que ele é isso? Não é bom? Tem encontro vinculado? Tem mais monstro? Também que é mais difícil Não tem nenhum tipo de bônus relacionado, né? Então Talvez seja por isso Mas Bem Vamos descer, então Uh Espelhos Sei lá, velho Eu não gosto de espelhos Hum Ah É pra ver um monstro Olha aí Ele é invisível Uh Tem dois novos aqui Já está Ancora Tá Desculpa te interromper, mas Foi pra eu ter informação dos inimigos Que eu sou da Nurse Mas não tem tanta vida Ok Ok, ela só gastou o ponto dela Mano, tô quase tirando o Nurse dela, velho Tem outro ali na frente Mas acho que dá pra ver Valeu, irmão Falou Tá, mais um dos poster guys Ah, dá pra pegar eles Ah Olha só Eu achei que não dava É eu que tava errando mesmo Ele tem 6k Não é muito de vida Com esse ponto do jogo Pera, vamos esperar Ok, agora a gente Pode Ah, tá gastando muito Dos pontos dela Infelizmente Opa Vem Cara, eu tava começando a considerar cortar as lutas do jogo Mas elas não demoram tanto Então não sei E também isso aí ia ficar a história daí Praticamente Boss fight, né Então não sei se vocês iam gostar disso A série ia ficar relativamente muito mais rápida Mas Tá bela, né Dá pra subir ali Dá pra entrar aqui Vamos ver o que tem aqui Uh, já vi aquele caranguejo Já Acabou a usar nurse Não pare Ok, tem que acabar antes de eu agastar Ah, tem mais um aqui Ah, ele tá pra trás Dá pra ver a sombra dele Aparentemente Não é pouco, mas Só tinha essas lutas aqui Não tinha mais nada Really Ah, lente mágica Bem, nada demais Porém Ei Carrafa da vida Aqui embaixo Eu tenho que voltar a lembrar de explorar Pegando esses itens assim, tá ligado Tá, tem uma porta E tem um caminho ali Ok Eu não tinha certeza que status eu tinha dado nele Então Por isso que eu dei uma voltada Não sabia se era Free, se era Fury E o que que era Daí eu vi no reflexo que tinha sido Stunt Então É Força de Ae Ok Ah não, ele tá aqui Fuck É, dá pra ver a sombra dele Tipo, eu não saber onde o bicho tá É meio complicado, mas Não é um grande problema Falar a verdade Tipo, ele pode causar um problema Isso é óbvio, mas Easy Primeiro golpe Ae Bem, eu tô começando a pegar o timing Ainda assim eu acho que vai ser difícil Uh, quem que É o véio que usa isso? Ele não tá aqui comigo O outro lado do espelho Sei que dá pra continuar subindo Mas onde eu tenho aqui Aqui já Ah, ok Beleza Esse daí tá morto O outro não deve faltar muito Garrafa santa Garrafa santa Chega até Tipo Ok Eu não sei Eu acho que ele tava atrás Tem dois Um Ou não Ele ficou amarelo Ah, não deu tempo Ok Vínculo cortado Ok Agora a gente tem vínculo cortado Ah É porque eu tenho Vínculo cortado Uh Mímico Filha da puta Tá, vamos ver Eu já tenho a informação dele Não Por causa que O que eu tinha Era de outro lugar Cara Os falsos Os mímicos Tem bastante HP Tipo Bastante status Overall Tipo Caramba 359 1971 Se bem que a gente já tá batendo Bem mais que esses status Nível abaixo Sim Por ser Um ponto único Eu acho que É São grandes problemas O cara me boliu Velho Caralho Velho Rápido Não gosta dela Por algum motivo Específico Ele Não Gosta Da Esther Tipo Eu não tenho ideia Do porquê Você não pode carregar mais Vamos ver o que dá pra cozinhar Com salmão Tem alguma Não, não tenho nada Agora é uma pequena quantidade de PV Agora é um PT Aumenta a agilidade Vamos 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 ver O que vai ser Uh, eles voltaram Caramba Eles respawnaram muito rápido Ah, ela usou Por que ela tá usando Nurse, velho Dá dano neles Por algum acaso Eu prefiro batendo isso aqui Dá passapolos Ah, mentira Que ele me pegou, hein Tudo bem Se doer me desculpa Caralho, velho Vai doer O Kavik doa mesmo Acabou que isso daqui Morrava Pra poder ajudar o Wife Pra tomar no King Bang Cara, na moral Eu acho que a Judy É possivelmente A personagem mais Rápida Os golpes dela São bem fortes Podem dar knock-up E tudo mais Então sei lá, velho Tô gostando bastante Do personagem dela Tipo Não só em questão de Wife Mas em questão de luta mesmo No combate Ah Eu juro que eu não vi ele, velho Cara, eu juro Eu não vi esse maluco Merda Então Esse aqui é um local Que tá tendo bastante encontro Inclusive Se eu fosse cortar tudo O vídeo Devia estar com 11 minutos Talvez Por volta aí De uns 11 minutos Que tá com 15 Então Eu não vou cortar Eu quero tipo Se vocês puderem Responder aí nos Oh, caralho Esse eu vi Não há tempo Mas eu vi Falar aí nos comentários O que vocês acham disso Já ajuda Ok O que a gente tem aqui Acho que aquela outra porta A gente sai de volta No converse Eu queria tentar Ter um encontro Vinculado Pra ver se só cancelava Os dois mobs E vinha só um deles Tipo, o primeiro que encontrou Não sei se assim funciona Em questão de gravar Seria muito bom Se vocês têm Obrigado Eu ainda tô Perdendo Pedi, velho Bem novo Divo Puyuri Tá 29? Ou ele tá 30? 26? Caramba Jurava que eu tava Divo maior do que isso Parece que tá bem ali Não sei porque Eu não tava acertando ele Mas tudo bem Conseguimos Então Whatever Divo Pistola Tá Eu não quero Tua fúria Ars aéreas Nice Fá santa Tem mais algo Por aqui Será? Aparentemente Não Ok Ó Dá pra ver ele Bem aqui Ah Não deu tempo Ser o quadrado Droga Cara Tem muito Encontro Nessa parte Tipo Ah Pedi Pesas O brilhante Acho que é Pesas O brilhante Mas eu tenho que voltar A pegar as árvores do jogo Aquele guiazinho Que eu tava seguindo E ver Tipo O que que tá Faltando Lá Tá Olha Ele não tá aparecendo Reflexo ali Eu tava olhando O espelho Será que ele fica bem Onde fica a viga Eu não vi a sombra Dele também Então Pelo menos eu não reparei Pode ter passado Despercebido mesmo Ok Finalização fatal E aí Tá Não adianta Mas subindo É pra cá Que a gente continua Hum Opa Vai ir pro barco Vai mudar É Ai meu Deus Uh A gente tá preso Por favor Por favor fala Que não se para o PT Obrigado Não é Não é Não é Não é Se você não Não vai A gente vai Vamos lá A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Não vai A gente vai A gente vai Eu tenho a impressão De que é o que a gente Vai ter que descobrir O que aconteceu? Mas eu não posso guardar o voce. Você não sabe o voce. Mas... Você pode ser o voce. Sim... A parte vai entrar. O que é a nossa casa? Você não disse que não era muito? Mas... Eu não sei. Mas, com essa palavra, você pode desligar o fogo do fogo do fogo de fogo, a verdade, Basta procurar a pesquisa do fogo. Você pode desligar o fogo do fogo do fogo do fogo, Duque... Não, mas... A pesquisa do fogo, é mais grande que o fogo do fogo do fogo do fogo do fogo do fogo do fogo. Caralho! Com licença! Um pouco, mas... Eu estou com um caroing por cima. Agora eu não vou nos ajudar. Ok. Vamos lá! Tá. Fez a física. O capaladino é bom, hein? Holy! Ataque físico. Vou pegar a capaladina, velho. Metade de idade, essa porra, essa criança. Sai! Eu não tenho anel com o caro. Espera, o mastro caiu, mas não... Ah, será que eu posso... Oh, será que dá pra ir pelo mastro? Que eu acho que a gente ia sair naquela porta ali, ó. Aquela ali de baixo. Com os outros personagens, eu acho, né? Claro. Eu não consigo ver. Tipo, não adianta a gente continuar pelo mesmo caminho que os outros foram. É, por aqui mesmo. Olha aí! Olha aí! É, toda luta com esse grupo vai ser... Sem nenhum tipo de vantagem. Talvez deva as vantagem, né? Nossa, eu acho que vou querer trocar. Eu não gosto do caro. Meu Deus, isso é muito ruim. Não, é difícil. O que é isso assim? Dura aqui, vou. Vai ficar com essa llama! Per souffla. O que dá bastante dano, que é muito lento, cara. Tipo, caramba! Eu vou jogar com o velho, mano, velho pode, sei lá, ataca rápido pelo menos. Pera, como que eu faço pra deixar com o líder, eu não posso, nossa, isso vai ser uma merda, meu amigo, isso vai ser uma merda, tem algum baú aqui, não, tem outra porta. Aí tem algum baú aqui dentro? Espelho, ah, ótimo. Um trepido Carol. Tá. Mano, o Carol não bate, velho, é muito lento. Tipo, eu vou precisar que a Rita coloque muito trabalho na mesa, velho, pra isso aqui dar certo. Caralho, que filha da puta. Eu não sei o que tinha naquele outro, naquela outra porta, mas, deixa eu falar a verdade, eu não me importo também. Não, não acho que qualquer item que... Oh, pode ser um item para parte. Correta com o Mew. O que é isso? Ok. Instintos desafiados. Eu aceito que esse seja o casal, tá? Eu fico com a waifu, não vejo problemas. Não vejo nenhum problema. Cadê a waifu? Eu não estou aqui, mas... Eu vim para ver com o Yuri. Eu sou uma espécie de Dóquio. Mas agora... Eu sou uma espécie de Dóquio. Eu sou uma espécie de Dóquio. Eu conheço o Dóquio. Eu não posso entrar em uma casa do meu irmão. É isso mesmo? Eu acho que não sei. Eu acho que a gente vai voltar a ver com o Boss. Eu acho que a gente vai voltar a ver com o Boss. Hum... Eu não pensei nada. Coitado, mano. Até ele está com medo. Se você não for, eu vou procurar o outro lado. É isso mesmo. Vamos lá. E aí? Você se uniu a todos? Vem. Ok, agora eu estou com a PT certa. Não que o Rapido fosse ruim, né? Mas... Eu prefiro a minha... Minha PT de waifu. Desculpe, dragones. Já sei que funciona aqui nesse canal. Caralho. Ah, eu quero pegar aquele baú só E eu acho que eu já vou parar o vídeo Aqui atrás Tem uma escada, um bicho Como de laranja Bem, o Yuri veio daqui O cara veio daqui do outro lado Uma menininha aterrorizada Da Cearita, possivelmente Bem, eu vou estar parando vídeo por aqui Galera, se você gostou do vídeo, deixa aí Aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí melhorando Para os próximos e se inscreva no canal Pra estar dando aquela força pra mim E estar recebendo as atuações Na sua timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo não assine o Twitter E o Discord do canal, então dá a clara colada lá Mas é isso então galera Valeu, falou Fui